Mas antes, os erros da semana pra você. Ai, desculpa. Ai, dá um negócio, espirra. Ai, não vai. Que ódio. Ainda? E é, para de olhar. Eu não tô olhando. O que é, meu irmão? Você tá. Você é a batida de um coração. Roda, roleta! Eu, 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 é uma bela pesada, eu, eu. Quem está rodando a roleta é Raul Silva, de Catanduva. Um pouquinho mais o zoom. Tá bom. Mais um pouquinho. Abre essa merda. Abre um pouquinho só o zoom, mano. Olha as minhas bolsas. Só um pouquinho, só um pouquinho. Nossa, vocês aprontaram. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Tá, é hambúrguer. Venha, me abduza. Venha, Luz, me abduza. Se eu for mais ou menos, eu não enxergo. Tem que ficar posicionado. Luizinho, não pode pôr isso no ar. Mano, vocês sabem o significado da palavra amor? Vocês sabem do significado da palavra carinho, empatia? Vocês já sentiram paixão na vida de vocês? Acho que não, né? Só pensa em dinheiro e sexo. Quando a gente tinha 15 anos. 15 anos. Hoje eu quase chorei, hein? Hoje eu quase chorei, hein? Não, todas. Todas falando de ex. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu não tomei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei... É um erro melhor do que o outro. Esses dias eu falei no meu Instagram. Não são erros, são enganos. Porque a gente não erra.